Que tal comprar a passagem no vagão Barão do Serra Azul, que é o mais novo que tem janelas panorâmicas? Fique aqui comigo, assista o vídeo e veja certinho como é! O trem se dá rodo ferroviária no centro de Curitiba. Há três blocos, dois para ônibus e o terceiro é o terminal ferroviário. Reservando online, você só precisa ir diretamente para o saguão da Serra Verde Express para retirar o bilhete no dia do passeio. O trem sai às 8h30, é importante chegar ao menos 30 minutos antes. Em dias mais movimentados, mais de mil pessoas embarcam no mesmo horário. Portanto, pode estar bem agitado por aqui. Depois é só esperar o momento do embarque. O vagão Barão do Serra Azul tem guia em português e inglês, mesas com dois e quatro lugares fixos, as janelas panorâmicas abrem, tem uma varanda de 6 metros quadrados, banheiro no vagão, um lanche caprichado e água, refrigerante e cerveja à vontade. O Barão do Serra Azul se destaca de todos os outros vagões, pelas janelas panorâmicas e pela varanda. É único, com somente 32 lugares. Você poderá circular pela varanda livremente e ter os melhores ângulos da viagem. A guia vai lhe contando a história da ferrovia no caminho e aponta os lugares mais bonitos. O lanche servido é gostoso e as bebidas são à vontade. No começo do passeio, você verá a paisagem urbana da cidade, depois a periferia, até começar a ver a área de campo e começar a entrar na Mata Atlântica. A duração prevista do passeio é de 4 horas e 15. Entretanto, atrasos podem acontecer, já que a ferrovia tem um intenso movimento de trens de carga e, em alguns momentos, o trem de passageiro tem que esperar eles passarem. Você ouvirá algumas curiosidades sobre a história da ferrovia no caminho. Aproveite para admirar a paisagem sem pressa e sem estresse de horário. É um passeio contemplativo em uma área coberta de Mata Atlântica. O passeio também acontece em dias de chuva e, como o clima é imprevisível em Curitiba e na Serra do Mar, prepare-se para tudo. Ao comprar somente a passagem de trem, todo o resto é por sua conta. Vale a pena verificar também as opções de passeios completos, que têm mais serviços. O passeio de trem termina na simpática Morretes, muito querida pelos curitibanos. Você poderá contratar conosco só a passagem de trem, como descrito aqui, ou também passeios completos, ou até mesmo um trânsito privativo para retornar para Curitiba ou para seguir viagem para outro lugar. É só entrar em contato conosco ou ver as opções no site. O Barão do Serro Azul tem poucos lugares e você tem que reservar antecipadamente para garantir. O passeio acontece em algumas datas somente e você precisa reservar antes. Entre em contato com a gente, reserve pelo site, será um prazer te recepcionar aqui em Curitiba. E agora fica meu convite. E daí, vem pra Curitiba?